O que é o capítulo 36 do livro de Jó? Ao ler o capítulo 36 do livro de Jó, percebemos que Eliú estava se preparando para encerrar sua argumentação. Ele recapitulou seus argumentos e concluiu com mais uma exaltação ao Senhor, que só termina no capítulo seguinte, quando ele é interrompido pela aproximação do próprio Deus na tempestade. Eliú pensava que estava se saindo muito bem, e ele mesmo declara isso no verso 4, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. Ali estava alguém cheio de justiça própria, o mesmo pecado de que ele acusava seu amigo Jó. Os versos 5 a 15 são uma reafirmação de que Deus é grande e justo e que manda avisos ao ser humano para que mude as suas atitudes. Dos versos 6 a 13, ele adverte Jó a mudar a sua atitude e deixar de ser rebelde ou seu sofrimento iria continuar. A despeito de seu equívoco ao julgar a Jó, ainda assim podemos extrair algumas verdades preciosas sobre Deus no discurso de Eliú. Em primeiro lugar, no verso 5 é dito, Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Aqui, o Deus majestoso que foi apresentado por todos os debatedores do livro aparece com um Deus que compreende tudo o que se passa na vida comum das pessoas e não despreza ninguém. É um Deus poderoso, majestoso, mas compreensivo também. No verso 10, Eliú fala novamente sobre como Deus está interessado em chamar a atenção dos pecadores. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Diz então que depende do ser humano aceitar ou não a repreensão ou mudar ou não de vida, sabendo que vai colher os frutos de suas escolhas. No verso 22, ele diz que Deus é um grande professor. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? E caberia a Jó aceitar ou não o seu ensino. Os versos finais continuam exaltando a Deus. No verso 26, nós lemos, Eis que Deus é grande e não podemos compreender o número dos seus anos não se pode calcular. Ao longo de todo o livro, somos convidados a refletir sobre a grandeza de Deus e a sua sabedoria. E neste último discurso humano, somos confrontados também com a eternidade do Altíssimo. Quem somos nós? Pobres criaturas perto de um Deus que é eterno? A boa notícia é que esse Deus nos convida a estar com Ele por toda a eternidade. Como Eli o disse, Deus se comunica conosco, pedindo que nos arrependamos de nossos pecados e mudemos as nossas atitudes. Podemos escolher entre obedecer ou não ao seu chamado. No fim das contas, amigos, a escolha é entre a destruição definitiva com os ímpios ou a eternidade com Deus. Aqueles que estarão ao lado de Deus por todas as eras sem fim terão a oportunidade de perguntar e finalmente receber as respostas que tanto gostariam de fazer e de receber as respostas. E aí, amigo, qual é a sua escolha? O que você decide? Escolha a vida. Escolha Deus. Um grande abraço e um ótimo dia para você.